Nós estamos ao lado do prefeito São Jorge do Ivaí, André Bovo, 15ª Festa das Nações e 59 anos da cidade de São Jorge do Ivaí. A festa tá bonita, né André? Graças a Deus, uma festa abençoada. Chegamos no domingo hoje, né, último dia de festa, com sensação de dever cumprido. O município completa 59 anos de história, uma história muito bonita, uma história de muito trabalho, muito amor por essa terra. Então não poderíamos deixar de oportunizar uma festa a toda a comunidade. Com a participação da região, toda a comunidade ajudando, não poderia ser diferente. Na quinta-feira foi uma noite especial, uma noite de oração, com shows gospel. Na quinta tivemos a abertura, sexta e sábado com dupla sertaneja e hoje, pra coroar também, o show com uma banda musical. Assim a gente pretende alcançar todos os públicos aí, né? Gospel, sertanejo, banda musical, que toca todos os gêneros musicais. E além disso, todas as atrações estão muito bem movimentadas, então a gente tá feliz e satisfeito com essa festa, porque São Jorge merece. 59 anos, são décadas de muito trabalho. E o almoço ali tá especial, né? Muita gente almoçando aí, a comida é muito boa, né? Isso, Chico. Além de ter toda uma estrutura muito bem preparada, os alimentos, as comidas também são especiais. Todas essas barracas com comidas típicas podem ir, eu indico que já passei por todas, comidas todas de primeira, com qualidade. Mesmo que é uma festa, não é todo dia que tem, não tem mesmo a estrutura de um restaurante, mas a comida tem uma qualidade igual ou melhor de um restaurante de ponta aí, pode confiar. Agora, depois de ter passado por todas essas barracas aí, depois da festa, vai ter que dar uma corridinha, jogar uma bolinha, né, André? Com certeza, tem que a partir de amanhã já começar a correr aí, porque a gente acaba exagerando um pouquinho, a comida é muito boa.